Olá, eu já deixei um vídeo aqui falando um pouquinho do meu interesse pela patinação artística e fiquei de trazer uma série, um vídeo de repente falando dos saltos corrupios, um outro falando das categorias e de outros assuntos também, mas eu achei que ia ficar um pouco maçante fazer um vídeo inteiro só com o salto corrupio, mas também falar só de salto corrupio e categoria é muito assunto, então o que eu resolvi? Eu vou passar por cima um pouco, eu vou só dar uma noção de cada coisa, mas vou falar um pouquinho de tudo, se ficar comprido eu faço aí parte 1, parte 2, mas a ideia é dar uma ideia geral, se alguém tiver interesse e quiser saber mais a fundo alguma coisa, pode me mandar um e-mail que eu vou fazer o possível pra estar respondendo, então vamos lá. Eu fui trocar uma ideia com a minha mãe de como que vai fazer isso, e falei, mãe, como é que eu vou explicar o que é um inglês, o que é um mapes, o que é um salto, um corrupio, uma... como é que eu vou ficar explicando o que que é? Aí ela me veio com esta relíquia, que é uma apostila da Academia Coreógrafi, a extinta coreógrafi que era em Curitiba, gente, se tiver alguém aí da coreógrafa assistindo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo que... Meu Deus, saudável daquela época, eu era muito pequena, mas foi uma época muito boa. Nessa apostila aqui, gente, essa apostila aqui deve ter uns 20 anos, mais ou menos, a gente saiu da coreógrafa em 97, mais ou menos isso, então se a minha mãe ganhou essa apostila aqui quando tava aprendendo, que eu acho, significa que tem algum tempo essa apostila. E ela é muito legal, ó, porque ela tem... ela traz toda uma noção, assim, ó, dos movimentos e dos saltos, posição de corpo... Gente, é muito legal isso daqui, isso é muito legal. Eu vou começar a explicar mais ou menos, deixa eu ver... Por onde a gente começa, que tal? É. Então tá. Quando a gente entra na patinação, criança ainda ou não, a gente aprende figuras, que é o arabesque ou avião, a meia lua, o quatro e o carrinho de dois pés e de um pé. O avião ou arabesque tem uma foto minha fazendo a minha primeira tentativa de avião. Essa é a minha primeira tentativa de avião. Mas, na verdade, ele deveria ser assim. Uma perninha no chão, outra perninha no ar, né, e você está fazendo um avião. Mas aquele é o meu avião de um ano e meio de idade. Aí depois vem a meia lua, que seria quando você faz com os pés assim, sabe, que nem de bailarina e patina. O quatro, que... É igual ao quatro de bêbado. Eu não sei dar um outro exemplo. Essa questão é que você tem que manter as duas rodinhas escondidas atrás da perna. E o carrinho de dois pés ou de um pé, que é simplesmente um agachamento com os dois pés, ou então você estica a perna direita e você tem um carrinho de um pé. Depois você começa a aprender os saltos e os corpios. Aí você começa com um salto de meia volta, que é o inglês. Aí depois vai pros de uma volta, que daí vem MAPES, YULAR, SALCO, FLIP, LOOP, enfim. Uma variedade de saltos de uma volta. E, consequentemente, depois pros duplos, que... Aliás, de uma volta e meia, que daí o axel, e depois os duplos. Que é simplesmente você colocar o DOUBLE na frente do nome. Tipo, DOUBLE MAPES, DOUBLE LOOP, DOUBLE SALCO, enfim. E os corpios. Os corpios, eles são trabalhados no eixo. Vou tentar explicar o eixo pra vocês com o meu patinzinho. Os corpios são simples. Você começa com base dupla, que é simplesmente você girar em volta dos dois pés. E depois começam a vir corpio interno de costas, externo de frente, externo de costas. E o que que é? O interno é quando você deixa o teu peso na roda de dentro, na roda interna, pra girar. E os corpios externos, quando você coloca o teu peso na roda do lado externo do patins. Primeiro eles são em pé, depois tem a modalidade que eles giram lá embaixo, tipo carrinho. Qualquer um que já assistiu algum, qualquer filme de patinação artística. No gelo, né? Porque não existe filme de patinação artística sobre rodas. Quer dizer, se não existe eu não sei, mas se existe é muito bem escondido. Todo mundo já viu um seat, um aquele que você gira lá embaixo no chão. E tem também os em posição de avião, que você gira em cima. Esses são os obrigatórios, dentro disso tem as combinações. Você faz combinação de corpio, combinação de saltos, que são as sequências. E aí vão ter os obrigatórios de cada categoria. Uma outra coisa que a gente aprende na patinação, que inclusive aqui nessa apostila tá bem no começo. E deveria, na verdade, ser a base de tudo, mas eu não comecei a aprender por aí, pelo menos não que me lembre. Hoje em dia eu faço, mas muitas pessoas não praticam isso daqui, que são as figuras no chão. Que você vai seguir a estrutura, ou assim, três bolas, ou então oito. Fazendo eixos em cima dessas argolas e patinando. Então você vai estar sempre com um pé em cima do círculo. E aí você faz, primeiro esterno de frente, depois esterno de costas, e por aí vai. Você vai fazendo as trocas e isso é muito bom pra treinar a postura e o equilíbrio e o domínio. E como é que você vai posicionar teu corpo pras coisas. É uma introdução bem legal pra maioria dos exercícios da patinação. E além das figuras, a gente tem também as bóculos. Que é quando o círculo é menor, assim, e tem esse ezinho aqui. Que é onde você vai dar um girinho no patins e sair de frente. Que não é fácil. Que não é fácil. E pra eu continuar explicando, acho que agora eu tenho que passar pras categorias. Pra explicar mais ou menos como é que funciona. Mas como o vídeo já tá um pouquinho longo, então acho que eu vou dividir ele mesmo em duas partes. Acho que vai ser melhor. Das categorias e dos campeonatos, como é que funciona. E essa parte é bem extensa. Então daqui a pouco eu tô postando aí a parte 2 desse vídeo. Então se não quiser perder, já se inscreve aqui no canal. Pra ver assim que for publicado o vídeo. E até a continuação desse vídeo. E até a continuação desse vídeo.